Olá, meu amigo! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. É, mais uma vez eu estou aqui para falar com você sobre a luta do 14º salário, sobre a nossa batalha, sobre essa mobilização que nós começamos e que aos poucos vem tendo resultado. Somos uma equipe, um grupo de pessoas que se uniram para fazer o bem, fazer bem ao próximo, fazer bem para essa classe que realmente não teve nenhuma ajuda por parte dos nossos governantes. Venho falando dos aposentados e pensionistas do nosso Brasil. Nossa luta continua, embora inglorie em partes, que não é fácil lutar por uma classe tão esquecida, sabendo que nós enfrentamos grandes cobras, grandes víboras do cenário político brasileiro, que nem sempre o intuito é ajudar o povo. Na maior parte das vezes, o intuito é se beneficiar, beneficiar-se a si próprio, deixando o povo de lado. Mas essa nossa luta não é uma luta só, é uma luta em conjunto, é uma luta que nós fazemos juntos. E hoje eu vou trazer aqui para vocês uma manifestação de um dos guerreiros que fazem parte dessa luta. Dentre os vários que se uniram a essa luta, deputados, senador Paulo Paim, nós temos o deputado Pompeu de Marcos, que abraçou a pauta. Quando eu criei o 14º, o texto encaminhei para ele e ele apresentou na Câmara dos Deputados. Não sei se você se lembra, mas quando eu apresentei o projeto, eu apresentei o senador Paim e disse, temos que ter mais caminhos. Enquanto um lado talvez não ande, o outro ande. Foi quando a gente apresentou ao Pompeu de Marcos. E nessa luta toda, eu vou trazer para vocês uma manifestação. Mandar um abraço especial aqui para Felipe Brito, do canal Felipe Brito. Mobilização muito grande para que o 14º passe. E ele fez um vídeo e citou o nome do Felipe Brito, lá em plenário. Eu vou trazer aqui para vocês. Sabe o que é isso? Reconhecimento de um árduo trabalho. Sabe o que é isso? Reconhecimento de uma luta muito grande. Reconhecimento de quem está lá dentro do Congresso Nacional e ver o trabalho, a mobilização, a força. Quem está aqui de fora, cidadãos brasileiros, pessoas do povo, estão fazendo a diferença. Então nós, nossa turma, que assim dizem, Sandro, Felipe Brito, Milton Nantunes, João Financeira, o quarteto, a gente vem fazendo a diferença. Acompanhe esse vídeo aqui do deputado Pompeu de Marcos, que eu tenho certeza absoluta que você vai gostar. Deixe os comentários aqui. E lembre-se, uma coisa muito importante está acontecendo. Nós estamos mobilizando e pressionando muito para que esse projeto entre em votação e plenário. Estamos correndo dentro do Congresso, estamos colhendo assinaturas para que isso aconteça. E logo a gente vai estar lá em Brasília. Doa quem doer. Infelizmente, muitos vão ficar com dor de cotovelo de ver nós, em Brasília, mais uma vez, lutando por aqueles que nós defendemos. Mas isso não importa. E o importante é que nós temos a consciência tranquila de que nós estamos fazendo a coisa certa. Acompanhe o vídeo aí e deixe o seu comentário para a gente. Tá bom? Vamos ver junto. Eu quero aqui, presidente, fazer um apelo à Câmara dos Deputados, à Mesa Diretora, à Vossa Excelência, para que nós venhamos a colocar em votação nesse plenário o projeto de lei que trata do 14º salário. Projeto da minha autoria, que já foi aprovado na Comissão de Seguridade Social, parecer da honrada deputada Flávia Moraes, lá de Goiás. Esse projeto já avançou, está na Comissão de Tributação e Finanças, também com parecer favorável, ou seja, nós temos uma grande perspectiva de aprovação desse projeto e nós queremos que avance, venha para cá. Estamos colhendo a assinatura para que ele receba um pedido de urgência, urgentíssimo para votar nessa casa. Até porque nós sabemos que agora, na pandemia, 60 milhões de pessoas receberam no mínimo R$ 3 mil de auxílio, o auxílio emergencial, três vezes de R$ 600, três vezes de R$ 300, outras tantas vezes em valores menores. Ninguém recebeu menos que R$ 3 mil. O aposentado, o que recebeu? Nada, 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 nada. Na hora da pandemia, quem botou pão na mesa, boia no prato, em muitas casas, foi o aposentado, aposentada. O filho desempregado, o neto sem renda, o vô e a avó bancaram, pagaram a conta. No entanto, não tiveram compensação. Quem carregou o meu Rio Grande dos Ombro e o Brasil nas costas foram os trabalhadores de ontem, aposentados e hoje. O governo, o ano passado, dissipou o 13º salário, de dezembro para maio. Mas adiantar não adianta, porque chegou dezembro e não tinha mais. Esse ano, dissipou de novo. O que adiantou? Nada. Porque vai chegar dezembro e não vai ter o 13º salário. Por isso, nós queremos um 14º, para fechar a conta. Nós sabemos que, para sair do coronavírus e salvar-se na saúde, é a vacina. E a saída para o coronavírus na economia, 14º salário. E essa é uma brega que nós estamos fazendo de maneira muito enfática. E é justo que se faça, porque se tem alguém que merece, precisa, necessita, é o aposentado, o aposentado, o pensionista, a pensionista, nesta hora de pandemia. Eu tenho falado muito com o pessoal do canal do Felipe Brito. Também estamos empenhados no mesmo propósito dessa questão do 14º salário. Ou seja, são muitos canais de comunicação no Brasil fazendo essa luta. E esta casa não pode ser cega, nem surda, nem muda. Ela tem que enxergar, ela não pode deixar de ouvir e ela tem que começar a falar para fora, dizer o que sente, contar o que vê, mostrar o que está acontecendo, perceber, ver aquilo que está ocorrendo aí fora na sociedade. E o aposentado merece o nosso respeito.